Eles estavam querendo comemorar, porque esse time jogou o Mundial de Clubes passado e perdeu os dois jogos. Ele perdeu até a disputa do quinto e sexto, porque ele tinha perdido o jogo para o... Para quem, meu Deus? Perdeu para o Al-Ali. E a disputa do quinto e sexto com o Itaker e o United, né? E depois com o time amador da Nova Zelândia. Nova Zelândia, foi o Itaker, foi o Itaker. É, perdeu a disputa de quinto e sexto, então esse time não tinha a menor expectativa. E hoje, terminada a entrevista coletiva do Mazembe, começou a entrevista coletiva do Inter. Os repórteres congoleses deram no pé. Eles não tiveram a curiosidade de perguntar nada para o Benegro do Inter. Os caras... E aí a informação veio lá, de bastidor. Cajuru, eles não estavam nem contando com a verba extra. Os repórteres foram tudo fazer compra. Tudo fazer compra. Na nossa época, André Reni, isso aí era a gente ir com a mulher, com aquela primeira mulher da vida da gente. Você teve várias, né? A poste de caudas. Ao véu da noiva em poste de caudas. Então, para eles, eles estão em poste de caudas. Eles estão lá. É porque lá é um clima romântico. Romântico, é, claro. Mazembe, ano passado, a produção me ajuda. Não foi o Itaker, não. Foi o Oclet City na disputa do quinto e sexto. E na estreia, Pohang Steelers. Pohang, Pohang. Perdeu por 2x1 para o Pohang. E depois 3x2, isso. 3x2. Então, meu Deus do céu, eles estão mais do que felizes. Agora, na minha opinião, eles não fazem nem um gol no Inter e o Inter faz no mínimo 3 gols. Eu também acho que vai ser por aí. Cobrem de mim amanhã. Agora, na hora que a gente falar do Inter, a gente tem que ver. Porque, do mesmo jeito que o Inter se preparou muito, e isso é um fato positivo. O Celso Roth é muito sério nisso. É muito sério. A responsabilidade também pesa. Também vai pesar. Porque eles não têm mais nada a perder. Nada. Se eles tomarem de 4, eles voltam para o Congo e ainda chega lá, tem uma taça do presidente. Agora, o Inter não. O Inter tem toda a responsabilidade do mundo. Bom, falando nisso... Eles já entraram na festa. É. O Mazembe, né? Gostaram da festa. Entraram tipo bicão. E tem mais um jogo garantido, porque perdendo eles vão disputar o terceiro e quarto no sábado. Pegaram a Michelle Pfeiffer e agora tem chance de pegar a Angelina Dioli. Você já pensou se eles pegam a Inter de Milão no sábado? Pois é. Disputando terceiro lugar? Disputando terceiro lugar? É, eu não descarto. Eu também não. Não me convence. Não descartaram, não descartaram nada. A Inter não me convence. A minha única surpresa. Não descartaram nem a final Mazembe e seu Guinan. Também não descartaram. Porque hoje, mesmo contrariamente... Não, eu não descarto. Descartaram eu não descarto. Eu não sou louco. Eu sou louco. Eu descarto. Não, não descarto. Eu também descarto Mazembe na final. Você tá brincando, pelo amor de Deus. Mas eu não descarto e sou louco. Ah, pera um pouquinho. Então nós todos aqui estamos falando louco. Então nós estamos bebendo. Porque se a gente fala que o Inter tem que ficar esperto, é porque a gente tá... Quem tá falando é você. Não, eu acho que em situação normal, o Inter vai passar. Agora, em situação anormal, começa o jogo, o Inter todo ansioso, todo isso aqui, o cara vai lá, dá uma entrada no cara, expulso. Aí toma um gol. Eu não sei. Não, gente. Eu trabalho com... Gente, esse Mundial é o mais fácil que tem no mundo. Ele é. É Inter contra Inter. Mas o Inter tem que fazer a parte dele, gente. Mas ele vai fazer. Pra mim, é que nem NBA. Vai jogar o Lakers contra o Washington Wizards, pra falar do meu time. É muito melhor. Disparado. Só que se não jogar, perde. Não, tudo bem. Mas quando eu digo isso, é porque... A chance do Inter perder é a chance do André Hennig ter cabelo. É, porque a Inter é muito menos confiável, André. Eu sei. Hoje a Inter é muito mais sujeita a uma eliminação dessa do que o Inter. Então, pera um pouquinho. Então, eu vou devolver pra vocês. Ah, o treinador tá perdido, o treinador tá criticado. É, só que é o seguinte. Sabe que talvez não fique mesmo ganhando o Mundial. O Máximo Moratti. Que é o presidente da Inter. Que é o presidente da Inter. Aumentou o bicho. Os jogadores da Inter. Aumentou. A imprensa italiana tava agora há pouco... Conversa de bastidores que os jornalistas têm lá. Pelo menos, não é bicho. Não, claro que não é. Mas ele vê no Mundial uma possibilidade de dar uma respirada em termos de pressão. Mudar o astral, né? Mudar o astral. Então, agora, vem cá. Agora, vocês acham que se o Inter não jogar bola, o Inter vai passar? Só porque é o Inter? Vocês acham? Pelo Mazembe, passa. Não sei. Pelo Mazembe, o Inter pode jogar meia boca que passa. O natural é passar e passar bem, com folga. Agora, se não jogar, perde. É simples assim. Contra o Inter de Milão, não. Aí vai ter que jogar tudo o que sabe e mais um pouquinho. Pelo amor de Deus. Vamos ver como é que tá a cotação do jogo. O André tá com medo. A verdade é essa. Eu tô sentindo. Vamos ver como é que tá a cotação, então. Mazembe e o Inter, a cotação do jogo no site da Batbull. A cotação menor corresponde ao favorito. Então, o Inter é favoritaço. Aço, acho. Batbull joga onde? Batbull é o site que tem as cotações dos jogos. Então, a gente tem uma projeção interessante aí do que vai acontecer. É bem favorito, não é? Tá apontando o Inter bem, bem favorito. Agora, se não tivesse chance nenhuma, Mazembe, seria 89. Tá, tudo bem, tudo bem. Mas, você quer ver? Nós vamos mostrar amanhã, provavelmente, a cotação pra Siongnan e Inter. Vai ser menor. O favoritismo vai ser menor. Vai ser menor. Vai ser menor. Sem dúvida alguma. Aí, tenta mais sujeito ao outro peso. O time meteu quatro, né? Também. O time meteu quatro a um, né? É outra coisa. Ó, no site da Batbull, você pode usar os seus pontos à vontade. Pode ir lá fazer os seus prognósticos em diversos esportes. Você usa os seus pontos da maneira que achar melhor. Tem futebol, tem basquete, tem tênis, tem uma porção de esporte. Não é só futebol, não. Você vai entrar no site, os eventos estão abertos, você vai dar uma olhada e pode conseguir os pontos pra levar um iPad toda semana. E o jogador que conquistar primeiro todos os títulos, ele ganha um Mini Cooper. Vai levar um Mini Cooper pra casa. Entre no site, tem lá painel de controle. Você vai ver os títulos que estão em disputa e que vão deixar o jogo mais emocionante. www.batbull.net Vamos ouvir alguns personagens do Inter aí? Primeiro, o D'Alessandro. Ansioso, ansioso pela estreia. Eu tô esperando muito por esse moleque. É. Há dois dias que já tô nervoso, né? Com muita ansiedade. Eu acho que... Tento ficar tranquilo, mas não dá, né? A gente vai dormir tarde. Fica pensando no jogo. Tem aquela coxinha no peito, né? Sobe, desce, sobe, desce. Mas tem que estar tranquilo porque a gente tá fazendo um bom trabalho. A gente confia no trabalho que tá fazendo o Inter hoje, o trabalho nosso. E com certeza que vamos deixar tudo dentro do campo para conseguir esse objetivo que é ganhar a semifinal. É isso que você falava, esse nervosismo? É isso. E atenção, eu não tinha ouvido ele falar. Eu tinha lido. Atenção, o departamento médico do Inter. O D'Alessandro tá com um negócio na barriga que sobe e desce. Atenção, pelo amor de Deus. Eu não sei o que eles estão comendo. Tá aparecendo. Ele tá com um negócio na barriga que sobe e desce. Tem certeza que quem assiste no Twitter, quem assistia Chapolin, vai lembrar. Igual o cara que foi se consultar com o Doutor Chapatia. Eu tô com uma dor que sobe, 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 depois desce, 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 desce. Ele tentou explicar o que ele tava. Aí o Doutor Chapatia, eu acho que você engoliu o elevador, né? É, o negócio, pô, ele tá com uma dor que sobe. Agora, essa ansiedade que eu tô falando. O D'Alessandro fala que ele tá tendo problema pra dormir. E quando eu digo da grande cobertura da imprensa gaúcha, que a gente só tira o chapéu e bate palma pra eles. Sem dúvida. Amigo, a rádio gaúcha tá sendo sintonizada em Abu Dhabi. O cara liga o radinho dele lá, 90,9. O cara ouve a rádio gaúcha. A zero hora... No rádio de 10 quilômetros do estádio, né? Ou seja, o país inteiro. Embora não seja ela a primeira rádio a fazer isso. Não é. A primeira rádio brasileira a ser sintonizada.